Hoje vamos relembrar quando o Fernando Alonso ficou tão bravo com uma punição que recebeu que fez críticas pesadas à Fórmula 1 e a Mikael Schumacher. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Il Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. A temporada de 2006 foi uma das mais disputadas da Fórmula 1, inclusive nós já fizemos um vídeo de resumo dessa temporada, onde tivemos a disputa entre o heptacampeão Mikael Schumacher no auge da carreira e o jovem campeão Fernando Alonso, que tinha quebrado uma sequência de 5 títulos seguidos de Schumacher. E os dois chegaram à 15ª etapa do campeonato na Itália, separados por apenas 12 pontos em vantagem do espanhol. Mas essa vantagem já tinha sido maior, já tinha sido de 25 pontos e nas últimas 5 corridas o Mikael Schumacher tinha vencido 3 vezes e tinha diminuído essa desvantagem dele para 12 pontos. E com a Ferrari correndo em casa, Mikael Schumacher era o grande favorito para a prova em Monza, para diminuir ainda mais a diferença e para entrar de vez na briga pelo título. Só que na classificação, o mais rápido foi Kimi Raikkonen da McLaren, com Mikael Schumacher na 2ª posição. Alonso marcou apenas o 5º tempo e se já não era uma posição boa, ficou ainda pior. O brasileiro Felipe Massa, companheiro de Mikael Schumacher na Ferrari, reclamou que Alonso teria o atrapalhado em sua volta rápida na qualificação. Os comissários investigaram e decidiram punir o espanhol, jogando-o para a 10ª posição do grid. No domingo, antes da corrida, ali no grid, ele disparou contra os comissários, contra a FIA, insinuando que a FIA estava favorecendo a Ferrari, e disse a famosa frase que não consideram mais a Fórmula 1 um esporte. Na corrida, o Alonso até conseguiu ir se recuperando, estava na 3ª posição, mas o seu motor estourou e ele abandonou, e a vantagem que era de 12 pontos caiu para apenas 2 pontos, faltando 3 corridas para o final do campeonato. Schumacher venceu, foi uma festa em Monza, e na entrevista coletiva pós-corrida, ele anunciou que se retiraria da Fórmula 1 ao final da temporada. E mesmo após a corrida, as críticas de Fernando Alonso e de seu chefe, Flávio Briatore, continuaram. O Briatore falou, também insinuou, que a FIA estava favorecendo a Ferrari, e que o campeonato já estava entregue a Michael Schumacher para que ele se aposentasse no auge, e disse, houve muitas decisões a favor de uns e contra outros, nada mais que isso. O Alonso, por sua vez, discordou do Briatore, falou que o campeonato ainda estava em aberto, ainda faltava 3 corridas ainda para o final, mas ele também disparou contra o Michael Schumacher falando que ele era o piloto mais antidesportivo que ele conhecia e o que mais recebeu punições na Fórmula 1. E aí ele foi perguntado por um repórter se o Schumacher também se aposentaria pela porta dos fundos, a exemplo dos Inedines e Dani, que naquele ano, poucos meses antes, tinha se aposentado do futebol na final da Copa do Mundo, dando ali uma cabeçada no zagueiro Materazzi. E o Fernando Alonso respondeu que o Zidane se aposentou com muito mais glória do que Michael Schumacher. Mas depois o espanhol baixou o tom, ele disse que isso não tira o mérito de que ele é o melhor piloto da atualidade e é uma honra competir contra ele. Mas esse clima ríspido entre os dois, ele acabou ali no final, na última corrida da temporada no GP do Brasil, naquela ali, depois da parada dos pilotos, do desfile dos pilotos, quando todos os pilotos estavam ali no grid, o Michael Schumacher foi até o Fernando Alonso, os dois se cumprimentaram ali carinhosamente, respeitosamente, conversaram, deu pra ver ali, transpareceu realmente que os dois demonstravam um respeito mútuo ali entre dois campeões. E após a entrevista coletiva, o Alonso venceu o campeonato, já chegou em Interlagos praticamente com a mão no título e venceu o campeonato. E na sua entrevista pós-corrida, ele também mais uma vez frisou que tinha sido uma honra competir contra o Michael Schumacher e que desejava a ele todo sucesso, toda felicidade na sua nova vida. E esse foi a fura de Alonso após ser punido, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa, eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor no trabalho que a gente faz e quiser nos apoiar, é só clicar aqui em Seja Membro que você nos ajuda, participa do nosso grupo no WhatsApp e também recebe conteúdo exclusivo. Também convido vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, e a participar dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho